Tropa da Andorinha Tropa do I-G Tropa da Andorinha Tropa do I-G O Cê tá e a Mãe Coelhão, Coelhão, Coelhão Coelhão Coelhão, Coelhão, Coelhão Coelhão, Coelhãoもの Gosta de chupa pedim, gosta de chupa galhém Gosta de chupa petim, gosta de chupa galhém Pro hell Faz o pay Longa monta na pedra pessoal Preferes o B,L Season 3 Menha e depois Deixa essa negra me ensinar, mas o mundo quer escutar, quer engasar Volta pra faria que ela gosta, quando ela rebola, não quer parar de engasar Os inícios trocam, irão se sopar, e vai ter pra ver de nada Volta pra faria que ela gosta, quando ela rebola, não quer parar de engasar Os inícios trocam, irão se sopar, e vai ter pra ver de nada Volta pra faria que ela gosta, quando ela rebola, não quer parar de engasar Os inícios trocam, irão se sopar, e vai ter pra ver de nada Propaganda, antorinha, 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 antorinha Propaganda, antorinha, 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 antorinha E o coelhão, o coelhão, o coelhão, o coelhão, o coelhão, o coelhão Gosta de chupar peitinho, gosta de chupar grilhinho E não quer correr, entra quando a dona pede ela fica louca Prefere somar, aliviar, deixa com essa negra me ensinar Ela mete o mundo e quer soltar, quer engasar Conta a babaria que ela gosta, quando ela rebola Não quer parar de engasar, os inícios toca E a F sopa, e não quer cobrir de nada Conta a babaria que ela gosta, quando ela rebola Não quer parar de engasar, os inícios toca E a F sopa, e não quer cobrir de nada Conta a babaria que ela gosta, quando ela rebola Não quer parar de engasar, os inícios toca E a F sopa, e não quer cobrir de nada